Oi pessoal, eu sou Sueli Freitas, seja bem-vinda ao canal. Primeiramente pessoal, quero pedir a vocês deixem o like, se inscrevam no canal se não for inscrito, ativem o sininho das notificações para receber todas e vamos para o vídeo. Hoje pessoal, vou mostrar aqui o mimo que eu ganhei da minha amiga Ossimar, ela é daqui de Natal, né? Ela deixou lá em Deuzimar esses mimos que eu vou mostrar agora para vocês, eu espero que vocês gostem, que eu amei. Então pessoal, vamos ver o que tem aqui dentro, primeiro, olha só, primeiro, vou mostrar, olha só, eu trouxe lá em Deuzimar, ela deixou lá em Deuzimar, então ó, primeiro, olha só, olha só gente, que lindo gente, olha o que é, eu amei, amei muito. Ah, que pena que eu não peguei antes, que desde o revelão que estava lá em Deuzimar eu não fui mais lá, aí fui só ontem, né? Por causa da pressão de Márcio, né? Aí do companheiro de Deuzimar, lá em Deuzimar, aí eu fui ficar com ele lá na casa deles para poder ir em Deuzimar lá no Natal. Olha só, que lindo o vestido gente, olha, eu amei, ficou lindo em mim, então depois eu vou provar para vocês verem, que como ficou radiante de lindo. Amei. dentro do Réveillon, gente, estava aí, mas eu estava linda no Réveillon, né? Mas se eu tivesse com um vestido desse, olha, perfeito, lindo, ele estica muito, olha, estica muito, é muito gostoso, ele, o dente bem macio, por fora ela, tipo um brilhozinho, olha, essa barrinha aqui eu achei linda também, então vamos ver o que é o outro, os outros mimos, é três mimos. Então, vamos ver aqui, olha só, gente. Olha só, a sapatilhinha ao estar, moleca, cincy 86, olha só, gente, é bem macio por dentro, bem fofinho, e alguém já viu desses aí, olha, é bem fofinho por dentro, gente, moleca, muito bom. Então, depois eu vou estar provando para vocês verem, com esse vestido aqui, olha só, lindo, né? Eu amei, aqui a enfia dele, daqui a pouco eu mostro. Opa, bem novinho, viu, gente? Bem novinho mesmo. Eu amei, é lindo, né? Com a calça preta, com o shortinho preto, né? Uma sainha preta, fica lindo, né? Branco, né? Então, vamos ver o outro. Olha só, olha. Que lindo, pessoal, olha esse azul. Muito lindo mesmo. Gostei, ó. Muito chique, chique no último. Moleca. Todos dois, gente, é bem macio, olha, o vetro. Gostei. Depois eu vou provar para vocês verem. E o outro, ó. Lindo, gostei, olha. Do mesmo jeito. Amei. Aqui, ó. As enfia. Enfias. As enfias. Pode usar esse azul. No azul, no branco, no vermelho. Só não presta essa azul nesse, né? Ó, fica uma corzinha esquisita, né? Mas, já o branco, o branco combina para os dois, né? Olha só. Né? Se eu quiser usar com a enfia azul, eu uso, ó. Se quiser usar com a enfia branca, também, eu uso. E amei as enfias, bem grossas. Vou arrumar aqui os tênis para nós usar aqui, provar os tênis. Vou colocar aqui as enfias, que eu amei. Eu queria aprender, botar, deixa eu ver como é. Assim. Ou é aqui. Eu acho que é aqui. Ou é aqui. Assim. Aí, deixando. Assim. Aí, já vem por aqui. Acho que é tipo assim. Olha só. Aí, aqui é para amarrar, né? Aí, vem com essas aqui. E com essa ponta, aqui, entrançando. E deixando ela por cima. É tipo assim. Aqui. Aí, deixa ela por cima. Deixa ela por cima. Então, aqui vamos lá. Música E aí, assim fica bonito, ó. Tem recalçado 9V, né? As tirinhas por aqui, ó. Vou botar o outro. Música Deixar a ponta. Aí vamos em transão aqui. Aqui. Sempre por baixo dessa daqui, ó. Música Ficou diferente. O que ficou diferente aqui? Ficou aqui por baixo desse. E esse aqui ficou as duas por cima. E aí? Mas tá bom. Vou botar o outro. Já sabe que ele dá certo. Opa, esse aqui do outro modelo. O fácil, gente. Vou fazer o fácil. E... Aí vocês dizem, pessoal, qual é o mais bonito que tá, viu? Se é esse ou é aquele outro ali. Música Então, agora, vou me arrumar e mostro pra vocês. Viu? Até já. Gente, olha só. Espetáculo de mulher. Olha só. Hum, que lindos. Lindo, lindo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a parte dos tênis. Não dá pra ver, ó. Tá lindo, ó. E aí? O que acharam? Desfilando na passarela. Desfilando na passarela. Lá vai ela. Desfilando na passarela. Lá vai ela. Brincadeira, gente. Olha só. Olha. Isso aqui é marbuxo. A capa de modelo. Olha, pessoal. Não sei o que ficou. Aqui. Subi. Aí vocês dizem, pessoal, se combina com esse vestido ou não. E aí, galera? Tô suada. Prova mais roupa. Tá bonito? É só, né? Olha só. Gostei. Tá que fica... Assim, eu acho que não combina muito não com esse vestido. Que esse vestido é pra festa chique, né? E esse tênis pra forró, baladinha. Assim, pra outra roupa, né? Calça. Tênis esporte, né? Eu acho esse sério. Não sei. Deixa aí nos comentários pra ver o que vocês acham. Mas eu estou linda, olha. Dentro desinflamado. Não, eu tô com isso aqui tão alto. Olha. Será que é tiro? Olha. Tá mesmo. Minha sobrinha disso tava muito inchada, viu? Será o que é? Olha aí, gente. Não era assim, não. Parece que foi uma vez sem mim. Psss. Ó. Vou botar. E aí, gente? O que que é isso? Pela caridade. Ó. Falha, meu Deus. Faltou as sobrancelhas, olha. Eu vou fazer as sobrancelhas, as unhas, pra ficar bem chicona. Né, gente? Aí. Olha só, pessoal. Com esse azul. E aí, o que que vocês acharam? Fica mais bonito. Vai ser mais bonito esse amarrado aqui, ó. De que isso. Né? Fica muito espalhado no pé com esse amarrado. Olha, pessoal. Com o sapato azul. Olha como foi que ficou. Fica mais bonito, né? Com esse cadarço amarrado desse jeito. Aí. Acho que fica legal com o cadarço branco. Acho que fica mais legal. Lindo, né, gente? Acho que é lindo. É porque eu sou assim. Beijo, galera. Pois é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe aí o seu like. Seu comentário. Ativa aí o sininho das notificações para receber todas. E não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, galera.